Essa é muito fácil Não te dê fome de vontade de ninguém Siné, não tem risco muito amor Levanta a vida sem saber o que vai dar Parei aqui, parei ali, parei na dor Pede no lugar, não sou do meu valor Mas seu amigo, aqui está tudo em valor Essa onda tem que parar Eu, da mais esquerda, sou cara, tô muito bem Não te dê fome de vontade de ninguém Siné, não tem risco muito amor Levanta a vida sem saber o que vai dar Parei aqui, parei ali, parei a dor Pede no lugar, não sou do meu valor Que paixão, amigo, aqui está tudo em valor Essa onda tem que parar Pena, boquena, foguera, foguera Cantando boena, contando tudo E dentro do tomo passar Saindo a bebida, paixão, não me pina Você toda linda Pra me levantar Me levantar Segura você Então me deixa ativa Me deixa ativa Me deixa Me deixa Então me deixa Me deixa Me deixa te amar Me deixa Eu, da banda esquerda, sou parecido, tudo bem Não te dê fome, de vontade, de ninguém Me deixe derrubar o restrito do amor, levar a vida Sem saber o que vai dar Parei aqui, parei ali, parei na dor Perdi no rumo, tá longe do meu valor Mas é o maior que está tudo falando Essa onda tem que parar Queira, não queira, queira, queira Contando com ele, contando com fúmica, contando com o passado Paísa, velha, paixão, tão bonita Você é toda linda Pra me levantar Me levantar Se for a você Então me deixa te amar Me deixa te amar Me deixa Então me deixa te amar Me deixa te amar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa te amar Me deixa Yeah